E aí gente, tranquilo? Johnny aqui pra mais um vídeo! De início galera, eu queria dizer pra vocês que bem aqui no meu inventário temos uma bússola. E essa bússola que está nas minhas mãos galera, ela simplesmente consegue me levar pra qualquer bioma do Minecraft. Se eu clicar no botão direito, ela vai mostrar todas as opções de biomas. E por exemplo, se eu quiser ir em um planes, eu posso vir aqui e dar start shirling. Que ele vai pesquisar e vai me dar a localização exata. Então é só seguir a agulha de cada coisa e ali em cima ele vai mostrando a distância que eu estou do bioma rapaziada. Esse item foi muito importante pra gente fazer o nosso título de hoje. Porque hoje eu vou me tornar a pessoa mais forte desse servidor. Porque simplesmente eu vou atrás dos ovos mais lendários que existem galera. Então vocês já sabem né, eu vou estar armado com os melhores dragões da série. Uma coisa que apareceu aqui recentemente também foi um Pegasus. Então eu já aproveitei e domestiquei ele. Então a gente tem um Pegasus aqui na nossa base. Então já comenta muito aí o nome dele. Quero perguntar pra vocês se vocês querem cantinho dos inscritos aqui na nossa série de dragões. Se vocês quiserem, eu quero pedir pra todo mundo comentar hashtag eu quero. Que eu vou estar dando coração e eu vou saber que vocês querem o cantinho dos inscritos aqui na nossa série de dragões. Mas bora deixar de enrolação e já vamos aqui ó. É o seguinte, ali daquele lado a 8 mil metros temos o ninja alfa. A besta, a besta alfa. Aquela lá mais bolada de todas. E nessa direção, quase no mesmo lugar, temos o Grito da Morte e o Fúria da Noite. São dragões totalmente raros de se encontrar. Eu demorei todo esse tempo, todos esses episódios pra encontrar o Fúria da Noite, o Grito da Morte e o Alfa. E finalmente eu encontrei. Então hoje a gente vai atrás desses 3 ovos de dragões lendários. Pra gente ter um arsenal de dragões fortemente mais forte do que todos. Então bora lá, primeiro dragão que a gente vai atrás vai ser do nosso alfa. Que tá bem ali na frente. Que é o dragão inicial do Alexei. Então já não vamos perder tempo, bora colocar nosso dragão aqui no chão. Bora montar nela se ela me respeitar né, como o dono dela. Olha lá, ela dá um olengue aqui ó. Que jeito, meu Deus do céu. E bota ela pra voar e let's go galera. A gente vai precisar chegar nesse lugar que tem 8 mil metros de distância. Olha isso velho, olha a distância desse lugar. Meu Deus, tá, mas com dragão eu sinto que vai ser muito mais rápido pra gente chegar lá. Então não tem problema. Estamos quase chegando, estamos a 1.800 metros. E eu tô passando numa geleira gigantesca. E velho, o ninho dele é o mais da hora que eu vi, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Olha só, é bem ali na frente. Passamos da parte de gelo. Estamos chegando aqui numa parte de um bioma river. Aí, pitch forest. E é bem ali na frente. Deixa eu ir mais pra esse lado aqui. E chegamos galera. Chegamos no ninho do dragão. Alpha. Não! Ai, luzinha. Vem pra cá. Não era pra você ter caído na água, mas beleza. Chegamos gente. Agora como é que eu faço pra entrar nisso aqui? Ah, não tem alfa aqui dentro não? Bem tranquilo né? Dragão alfa. Pegamos. O primeiro ovo de dragão lendário que a gente conseguiu. Beleza, o primeiro já foi. Agora faltam os outros dois. Que no caso é o do fúria da noite e do grito da morte galera. É galera, estamos perto do ninho do poderoso grito da morte. Mas, bem aqui na minha frente, temos o fúria da noite. Então a gente precisa ir pro ninho do fúria da noite e depois ir no ninho do grito da morte. Caraca, já estão me atacando aqui, é? Ah, eles estão brigando velho. Briga de dragão lá, ó. Dragão tigre raro versus... Mano, o grito da morte. Tá, enfim. Bora lá. Deixa eu vir aqui. E... Tem! Tem! Caraca, beleza galera. Agora o que eu vou fazer? Eu não quero nem um pouco perder esse ovo. Só a gente sabe aqui o quanto esse ovo é raro. E agora a gente pode pegar ele. Beleza, temos aqui o Night Fury agora. Ai galera, eu tô tão feliz. Pega diamantes, sempre bom ter diamantes. Ok. Pega esses aros aqui também. Sempre é bom ter minério, na verdade, né? Pega esse ouro aqui também. Ok, beleza. Agora a gente pode ir no do grito da morte. Eu não vou dar nem corte, porque ele tá bem aqui, galera. Ele tá bem perto de quem tá mesmo. E o bom é que a bússola me ajudou muito a encontrar o do grito da morte, tá galera? Porque, véi, tava difícil. Tava difícil encontrar pântano. Eu não tinha encontrado pântano ainda. É, parece que não é só o grito da morte que tá por aqui rondando, não. Tem o Morte e Rubra aqui também, hein? Tem o grito da morte ali. Como a gente vai entrar no ninho deles... Vai ser meio perigoso isso daqui. Tá, desce, desce. Vamos, 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 fureira da luz. Ai, tô sendo atacada. O sapo me atacou? Sapo maldito. O que é isso? Sapo doido, véi. Cadê a minha filha da luz? Filha da luz! Mano, essa dragoa sempre foge, véi. Olha onde essa desgramada foi parar. Vem cá, rainha. Tu quer morrer, mulher? Peguei, beleza. Nossa, eu sou muito caçador Pokémon. Tá, bora lá. E tem vários sapos aqui que eu tô ouvindo, hein? Tá, beleza. Ok. Eu acho que é esse caminho que eu preciso pegar. E tem um ovo ali do grito da morte. Tem um diamante aqui também, né? Tô vendo se não tem outro grito da morte aqui dormindo, galera. Porque se tiver... A gente ia se lascar aqui. Pega o diamante e... Perigoso, perigoso. Pega. Ufa, que susto. Achei que tinha bugado. Pegamos os três ovos de dragões lendários, pessoal. Tá tudo com a gente agora. Meu Deus do céu. Agora eu tô animado. O que que isso faz? Eu não vou comer isso, não. Perna de sapo. Não tem como. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui pra esse lado. Obviamente que eu quero diamante, né? Não pode deixar nada pra trás, gente. Nem uma fagulhazinha. Agora sabe onde que eu vou? Meu esconderijo secreto. Porque eu preciso guardar esses ovos de dragão. Chegamos, pessoal. E agora tá na hora da gente guardar os três ovos de dragão que a gente tem. O fúria da luz, o fúria da noite. Agora eu vou usar ele pra fazer uma família com a fúria da luz. Então bora colocar ele aqui bem guardadinho, bem bonitinho. A gente coloca aqui o do grito da morte também. Olha só como é poderoso. E coloca agora o do besta implacável alfa. Conseguimos os três ovos de dragões lendários alfas aqui do servidor. E com certeza eu sou o único que tem esses três pilares, esses três dragões juntos. Meu Deus do céu. Mas eu tenho planos pra cada um desses dragões. Então eu acho que vocês vão entender mais pra frente, tá? Agora eu preciso sair daqui. Eu não posso sair daqui. Eu quase saí ali e vocês iam ver onde que é esse esconderijo. Mas deixa eu sair daqui que eu já converso com vocês. Então é isso, pessoal. Conseguimos os dragões lendários. E agora eles estão guardadinhos, pessoal. E não tem... Crença, mulher! O que você tá fazendo aqui? Ai, menino. Não disse que eu vim visitar você? Eu vim e tô aqui pronto na era do dragão. Mulher, não era pra você... Vim, que roupa é essa? É a minha roupa de caçadora. Eu vou caçar dragão. Peraí, Crença. A gente não caça dragão aqui. A gente cuida de dragão, tá entendendo? A gente não caça. É encerrado, tá entendendo? Não pode. Ai, menino. E o que eu vou fazer agora? Eu vim repreto pra caçar dragão e essas coisas? É, Crença. Aí já é um problema seu. Você vai ter que ser a dona da embaixada. A dona? Adorei. Embaixada de quê? Meu reino. Ó. Pessoal que entrar aqui, você pode subjugar, entendeu? Você vai ser a dona aqui da embaixada. Toma cuidado daqui desse lugar. Você vai cuidar desse lugar. Ai, menino. Adorei. Vou cuidar desse lugar como se fosse a minha casa. Ainda bem que você não é sem teto, né? Porque imagina, eu ficar na rua. Ai, não tá como, né, primo? Vai lá, vai lá que eu vou ficar aqui agora nesse lugar chamado Embaixada da Creuza. A Creuza chegou aqui, galera. Ela me olhando ali na janela. Ah, não. Meu Deus do céu. A Creuza vai dar um trabalho. Vocês não têm noção. Foi basicamente isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta aí embaixo e dá muito like. Eu quero saber se vocês conhecem ou não a Creuza, tá bom? Mas é isso. Um beijão do Joe Jones, o Falozão e fui. Tchau! 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 Tchau!